Oi, aqui é o Renan. Seja muito bem-vindo ao 25º episódio da nossa série Eu Sou o Tal. A partir de hoje temos Mikael Tal com as peças brancas contra Jan Tiemann com as peças negras. Esse jogo foi jogado em Skopje, capital da Macedônia, atual capital da Macedônia, em 1972. Quem é Jan Tiemann? Jan Tiemann é um dos grandes nomes de xadrez. Por muito tempo foi considerado ser o melhor jogador não soviético, a lei por volta dos anos 70, 90, por aí. Ainda hoje é bastante conhecido. Até bastante recente, ele ainda jogava mais ou menos pelos anos 2000, se eu não me engano. Ele ainda estava na ativa. Bem, Mikael Tal deu início à partida com o cavalo F3, um lance bem versátil, e seguiu G6. Mikael Tal simplesmente transpõe para uma abertura com E4, seguiu D6, D4, cavalo F6, e a gente chega na defesa Pirke. Bem, segue o cavalo de BD2, bispo G7, bispo C4, roc, dame E2, C6, bispo B3, já evitando aí um possível avanço, né? O bispo G4, cravando cavalo, segue-se E5, lance bem interessante, e não, por exemplo, roc, que é bem mais comum nessa posição, seguiu E5. E aí, após a troca de peões, cavalo D5, o tal roca nesse momento, e após cavalo D7, H3, o tal simplesmente ataca o bispo do Tima. E aí, simplesmente força-se a tomar uma decisão aonde colocar o bispo. E aí, seguiu o bispo F5, talvez depois o Tima deve ter se arrependido de não ter tomado o cavalo, por exemplo. Seguiu torre E1, dama C7, colocando mais pressão aqui no peão. Seguiu o cavalo F1, o peão tá defendido por enquanto, torre D8, cavalo G3, mais uma vez, tentando aí trocar, opa, tentando trocar pelo bispo, e eu consegui o bispo F6. E aqui agora, o tal provavelmente tem um plano, e o plano é simplesmente levar a dama pra E4, depois pra H4, e aí, de lá, ela simplesmente vai colocar a pressão aqui nesse ponto H7, depois disso, jogar o bispo lá em H6 pra trocar, e aí, no final de tudo, jogar cavalo G5 também, com ameaças em H7. Como a gente vai ver, seguiu dama E4, primeiro lance do plano, torre de F8, dama H4, F6, não só colocando mais pressão no peão, mas também, tentando pegar o controle da casa G5, impedindo que um cavalo, de repente, pule pra lá, seguiu o bispo H6, oferece na troca, e aí, o Timon simplesmente, tomou o peão com o cavalo. E aqui nessa posição, a gente chega na posição crítica do jogo, onde, eu recomendo que você, pause o vídeo, e tente descobrir qual o lance a ser feito. Bem, o Ian Timon provavelmente, deve ter pensado que seguiria cavalo, toma o cavalo em E5, e depois de F toma E5, a estrutura de peões é um pouco feia, né, mas, as renegras estão segurando, provavelmente pode até sair com um empate, tá? Porém, estamos falando do Mikkel Tau, e aí, o Mikkel Tau, simplesmente, jogou o fantástico, torre toma o cavalo em E5. Isso é uma coisa bastante temática, inclusive, por exemplo, após o plantão toma E5, né, praticamente não tem outra saída. Cavalo G5, e aqui a posição das negras é praticamente perdida já, por exemplo. A partida não durou muito, seguindo nessa posição aqui, bispo F6, tentando, como se fosse cravar o cavalo aqui, atacando a dama, para a gente ver como não funciona, por exemplo, não funciona também, é, bem, o bispo está sendo atacado, né, aqui em E6, pelo cavalo. Não funciona também, por exemplo, bispo F7, saindo do ataque, por causa da troca de bispos em G7, né, e após a dama tomar em H7 com cheque, o rei vem para F6, cavalo de 3, E4, isso é um cheque, o rei tem que vir para F5, e após a dama tomar o bispo em F7 com cheque, por exemplo, cavalo F6 cobrindo, simplesmente, dama F6, cheque após o rei vem para F4, um bate bem desagradável de peão com G3. Bispo F7 não funciona, mas, aí, jogou aqui, bispo F6, e a gente vê também que, tem um truque tático nessa posição após o bispo F6, essa cravada aqui, é bastante ilusória, porque, ainda assim, sai, cavalo toma o bispo em E6, e que nessa posição última, simplesmente, abandonou. Por quê? Porque após o bispo toma a dama em H4, simplesmente, pode seguir, cavalo toma a dama em C7. E aí, cavalo pode tomar? Não pode, por quê? Está cravado. E aí, não só isso, a torre aqui em E8, também está caindo, né, ou vai ser trocada, ou pelo cavalo, ou pelo bispo, em, aqui em F8. Porção totalmente perdida para as negras. E aí, tudo começou nesse lance aqui, após a torre toma o cavalo em E5. E aí, gostou do nosso episódio dessa semana? Espero que vocês tenham gostado. Continue mandando nos comentários, eu fico muito feliz de ler, vou tentar ler cada um deles, não se preocupe. É isso aí mesmo, muito obrigado, forte abraço, e até o nosso próximo vídeo.